Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diversa, a Mini passa o Natal aí na casa da sua tia, mas ela ainda está dodói. Vamos acompanhar o vídeo? Feliz Natal! Eu aqui tô um pouco descabelada, passando pra desejar um ótimo Natal pra todos. Desculpa não ter passado hoje por aqui pra dividir com vocês o meu dia, porque infelizmente peguei aquela gripe. E eu ia falar pra vocês, se cuidem, se cuidem muito, porque é horrível. Eu passei o dia tomando chá, remédio, dormindo, acordando, remédio, chá, dormindo. Esse foi o meu dia, então se cuidem, por favor, não esqueçam as máscaras de vocês. E um ótimo Natal pra todos, daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho do meu Natal pra vocês. A minha família, vou passar com a minha mãe, com a minha tia, eles são demais. Eu vou mostrar um pouquinho da simplicidade da minha família, vocês vão gostar. Vou trazer vocês aqui pra minha vida a mais ainda. E é isso, só me desculpem hoje, porque eu tô... Tudo dói, tudo dói, hoje eu tô do dói, tô no chazinho. Ai, quem tá aqui pra passar, pra mandar um beijo? Olha, Lorenzo. Ai! Lholó. Ai, gente, eu queria mostrar pra vocês, tô aqui no banheiro, lembrei, saindo lá da fazenda. Aprendi com o Rico, ó, peguei tudo. Esse creme aqui que é caro da Nivea, peguei um monte de desodorante que é caro, sabonete. Isso aqui que é caro, ó, enxagante bucal, peguei também. Coloquei tudo aqui, tem um monte de desodorante no meu armário. Eu fiz minha mala, eu fiz minhas compras. Acho que deve ter um bom dinheirinho. Estou prontíssima, confesso que eu não sou muito amiga da moda. Graças a Deus que eu tenho o Will pra me ajudar a me vestir nos eventos, nas coisas que eu preciso fazer. E olha de quem, de quem eu herdei isso. Olha aqui, mamãe, olha que coisa linda. Olha o Natal, o Natal, um moletom. Aqui, ó, tô de moletom. A minha casa tá uma bagunça, as coisas... Uma loucura, minha casa tá uma loucura. Minha tia tá preparando o que aí? Estou preparando? É. Água de coco. Água de coco, direto do coco. Direto do coco. Agora eu vou coar, porque... Tem uns negocinhos, né? Minha tia, o que tem de Natal hoje pra comer? Hoje tem. Minha tia tá animada. Mas você sabe que eu não como carne, né, tia? Como eu sou sábio, tia, deixa eu ver o que que tem. O que que é isso? Peixinho. Peixinho com gengelo. Gente, por favor, por favor, olha o celular da minha tia, sem brincadeira. Olha o celular da minha tia, mostra, tia. Olha a situação. Não, não, não. A linda me deu aí, eu desisto. Você tá reclamando da roupa, tia, que você achou que a gente ia chegar tudo produzido aqui? Mas você falou o que é que é um dizer... Eu estou de moletom. Mas eu vim tirar a bota. Você tirou a bota. Tô só de medo, tirei a bota. Eu pensei que ia chegar todo mundo aqui lindo, maravilhoso, interno e gravata, e eu nem me troquei ainda com essa roupinha horrorosa. O desgrama. Essa moral? Tá, desceu as panelas hoje. Você desceu só as panelas bonitas. Só as panelas bonitas. A tia falou que só guardou panela boa pra mim quando eu... Ah, quando você vier, você vai colocar coisa boa. Tá ótima mesmo essa panela, viu? O que é, tia? Novo. Ah, porque eu tenho que aproveitar isso. Os restinhos. Entendi, pra não gastar dinheiro, né, tia? Porque tá difícil. Então. Tia, tô cheio de conta pra pagar, tia. Não sei como eu vou fazer. O dinheiro que eu ganhei lá não dá nem pra metade. Nossa, que miséria, né? Achei que tu ia sair com o carro, com alguma coisa pra vender, pra ter um dinheiro, que desgraça. Não saiu por nada. Ah, porque eu fiquei fazendo as contas de viver um susto tão grande que eu... E aí, pessoal, gostaram? Deixar nos comentários. Agora, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva. Deixe seu like. Ative o sininho. Pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.